Quando penso na antiga Galiléia Que o dia da história apareceu Eu me lembro de um homem muito simples Que há muito tempo ali também viveu Nos mercados e templos das cidades Pelas vilas de homens ricos e plebeus Ele andava ensinando e pregando Era conhecido como Galiléia Esse homem tinha seus olhos serenos Sua voz tocava fundo os corações Suas mãos curavam os pobres enfermos Que expulsavam as terríveis legiões Este homem que ressuscitava os mortos Maravilhas ele fez e ainda faz Na Galiléia era um pobre peregrino Este ser divino é o príncipe da paz Galileu Eu vejo o mil de Galileu levando a cruz Pra salvar sofridos pecadores como eu E dissipar a escuridão com a sua luz Galileu Que no fogo abriu os braços seus Por seu sangue derramado no padeiro Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Hoje em dia nós temos a alegria De vivermos na dispensação da fé Deste homem que viveu na Galiléia E se chamou Jesus de Nazaré Na Judéia iniciou seu ministério Espalhando a sepente do perdão Para derramar em nós o refrigério Da sua maravilhosa salvação Galiléia Eu vejo o mil de Galileu levando a cruz Pra salvar sofridos pecadores como eu E dissipar a escuridão com a sua luz Galiléia 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 Que no fogo abriu os braços seus O seu sangue derramado no padeiro Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Galiléia Eu vejo o mil de Galileu levando a cruz Pra salvar sofridos pecadores como eu E dissipar a escuridão com a sua luz Galiléia Que no fogo abriu os braços seus O seu sangue derramado no padeiro Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Galiléia Galiléia Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Galiléia Galiléia Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus